Vou te contar, viu? Desde que eu comecei a trazer conteúdo aqui pro canal, eu acho que eu nunca vi uma atualização tão caótica quanto foi essa transição, e tá sendo, né, essa transição do iOS 15 pro iOS 16. Real, eu fico numa corda bamba, porque, ao mesmo tempo que eu amo muito o iOS 16, porque eu acho, sim, uma versão do iOS muito completa, cheia de utilidades e, principalmente, muito personalizável, que eu, particularmente, gosto bastante, do outro lado, o negócio não fica estável de jeito nenhum, que isso, dona Massa, o que que tá acontecendo? Ajuda a gente a ajudar, porque eu atualizei meu iPhone 13 pro para o iOS 16.2, logo que ele chegou oficialmente pra todo mundo na versão final, e, desde então, o consumo de bateria aqui ficou uma bela de uma porcaria, só hoje eu tive que carregar duas vezes, e eu já tô com 32% de bateria, então, sinceramente, não sei. É o meu WhatsApp que vai pra direção errada, tela preta, todo bugado, o aplicativo fechando sem mais, sem menos, porém, um bug que tava acontecendo bastante, e agora com o iOS 16.2 não acontece mais, é o meu aparelho reiniciando do nada. Bom, isso, realmente, eu tenho que ser justo, tenho que falar, parou de acontecer, pelo menos isso. E é por isso que eu vivo essa história de amor e ode com o iOS 16, porque tem hora que, realmente, eu gosto bastante, mas tem hora que bate aqueles 10 segundos de arrependimento, e dá uma vontade de voltar atrás pro iOS 15, só não fiz isso ainda porque eu sou brasileiro, sou persistente, eu não desisto, e eu vou continuar testando esse iOS até ele ficar estável e eu espero que isso não demore. Mas, enfim, taca aqui nos comentários que eu quero saber, afinal, a caixa de comentários tá sempre aberta pra gente trocar essa ideia, e a gente tá aqui pra isso. O que você tá achando do iOS 16.2? Qual é o iPhone que você tá usando agora e você já atualizou o teu aparelho pra essa nova atualização? Nova muito que, entre aspas, até porque já faz quase dois meses que ela foi lançada aí oficialmente pra todos os usuários. Como é que tá a autonomia de bateria dentro do teu iPhone? Você acha que melhorou, piorou? Como é que estão os bugs? Você acha que os bugs que você sentia antes foram corrigidos ou novos apareceram? Ou você acha que não mudou nada? Bora compartilhar. Mas se você, meu querido, minha querida, tanto quanto eu, não consegue nem odiar, mas também não consegue amar o iOS 16.2, tem ali pelo menos um fio de esperança que tá chegando aí. Segundo alguns analistas, na semana que vem, a Dona Maçã, depois de quase dois meses do iOS 16.2, ela vai liberar a versão finalizada oficial do iOS 16.3. Porém, segundo esses mesmos analistas, será uma atualização um pouco menor em comparação à que foi a do iOS 16.2. Isso porque vão sim chegar alguns novos recursos, que eu já vou falar pra vocês quais serão, e com certeza eu vou trazer vídeo aqui pra vocês, por isso já se inscrevam, ative o sininho pra vocês não perderem. Mas o foco real do iOS 16.3, segundo esses mesmos analistas, é em tornar o iOS 16 um sistema mais estável e corrigir os problemas que já foram relatados pelos usuários, principalmente na questão de autonomia de bateria. E se assim for, que assim seja. E como a gente já entendeu que grandes novidades não vai ser o foco do iOS 16.3, isso não significa que não terão algumas, como eu já tinha dito antes, e agora eu vou falar um pouco sobre elas. Bom, começando aqui com a primeira novidade, que segundo as informações, agora que a gente vai entrar no mês da história negra dos Estados Unidos, a Apple vai lançar um wallpaper também, um watchface pro Apple Watch, inspirado nesse mês pra dar ênfase nessa luta. Um wallpaper um tanto quanto bonito, quanto vocês estão vendo aí na tela, e provavelmente será esse wallpaper e esse watchface, ou algo muito parecido com isso. E na minha opinião, eu acho legal sim a Apple dar um pouco mais de ênfase pra essas pautas que são muito importantes, e eu gostei bastante do wallpaper, provavelmente eu vou usar, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. O segundo novo recurso tá mais voltado pra questão da segurança em si, até porque agora, segundo informações com o iOS 16.3, vai ser possível cadastrar chaves de segurança física para proteger o nosso Apple ID, ou seja, uma camada a mais de segurança, principalmente pra dados tão importantes que a gente carrega dentro do nosso Apple ID. Bom, como isso vai funcionar? Segundo o que eu consegui compreender, a gente vai poder aproximar outros dispositivos físicos próximo ao iPhone, pra desbloquear essas informações quando elas forem necessárias. E aquele negócio, né minha gente? Segurança nunca é demais, afinal, a gente tá o tempo todo exposto. Por isso, eu particularmente gostei bastante. Outra novidade é que a Apple pretende mudar a maneira que a gente faz chamadas de emergência no nosso iPhone. Isso porque a maneira que a gente faz hoje, que é clicando algumas vezes aqui no botão de ligar e desligar, está causando algumas ligações desnecessárias por acidente em autoridades e até mesmo nos seus contatos de emergência que você cadastrou. Então, eles pretendem mudar essa maneira de fazer essa chamada pra que essas chamadas não ocorram mais, essas chamadas desnecessárias. Ou seja, que realmente o iOS consiga focar em quem realmente precisa de ajuda. E a última novidade é que a Apple vai lançar algumas novas funcionalidades pro novo HomePod que foi lançado essa semana, que tá custando lá nos Estados Unidos a bagatela de R$199. Um tanto quanto caro e não tão útil pra grande maioria de nós por aqui, não é mesmo? E é basicamente isso, não tem muito mais pra onde ir, não. O que cabe a gente é esperar essa atualização chegar semana que vem e torcer pra que ela cumpra com o que ela prometeu, que é tornar o iOS 16 em um sistema estável, com uma boa autonomia de bateria. E isso é o mínimo que a gente espera. Comenta aí embaixo que eu quero saber também. Você vai atualizar o teu iPhone direto pro iOS 16.3 logo que ele estiver disponível ou você vai esperar um pouco até que a galera comece a atualizar e entregar os feedbacks? E eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Se você curtiu, você já sabe o que você tem que fazer. Não sai daqui sem deixar o teu like, não sai daqui sem compartilhar com seus amigos, não sai daqui sem se inscrever. E claro, se não me segue em todas as outras redes sociais, todos os links vão estar na descrição. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou! Falou! Falou!